Levei meu carro na oficina Para consertar o barulho do motor Tava de assustar Levei meu carro na oficina Para consertar o barulho do motor Tava de assustar O mercânico disse É só uma coisinha E logo de manhã fui dar aquela ligadinha O mercânico disse É só uma coisinha E logo de manhã fui dar aquela ligadinha É só taco, taco, taco E não pega é só taco, taco E não pega é só taco, taco Taco que não pega é só taco, taco Taco que não pega Caio da mídia De cor Vai Levei meu carro na oficina Para consertar o barulho do motor Tava de assustar Levei meu carro na oficina Para consertar o barulho do motor Tava de assustar O mercânico disse É só uma coisinha E logo de manhã fui dar aquela ligadinha O mercânico disse É só uma coisinha E logo de manhã fui dar aquela ligadinha E não pega é só taco, taco, taco Tac, tac, tac E não pega é só taco, taco Tac, tac, tac E não pega Tchau, tchau, tchau